Tá, vamos ocupar a esquina, não vou apelhar não, então tem o momento de fazer os dois. Escudo de Pitola, descoberto pela primeira vez por saqueadores de túmulos de terra-sul, o escudo de Pitola confere o portador grande de proteção contra projéteis. Ok. Foque em atacar, seja por habilidade inata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Emissão da hora de liderança mais 20% ao atacar, liderança mais 3% ao atacar. Uhum. Kairos, Feat Weaver. Flickering, frizzling, fiends. Só um que eu escuto, Whistler. Muito bem. Então ele tá meio que sem opções Ninho do urubu aqui Só 100 de renda não vai ajudar muita coisa na minha vida né Eu vou passar o torneio e esperar pra ver onde que esses caras vai Tô um pouco preocupado com o exército de orcs que tu tá vindo aqui em cima Porque esse exército não vai dar conta A guarnição dele tá bem ruim Mas talvez a guarnição e o exército dê conta Vamos ver Não vai se matar na guarnição, show Glústria de transmográfico A nossa guerra não pode ser difícil Asse de aterramento Quando fincado no solo esse bastão de Oblidiana Acabam os vences da magia por um ínfimo momento Permitindo que o mago conjure os seus poderosos encantamentos Sem impedimentos Foco de artimanhas A honra de servir a vontade eterna é inefável do grande Teclamador É a recompensa e motivação de sua extremamente legião de transformadores Ok A chance de sucesso das ações de herói dos secretários Tem mais alguma coisa que reduz a manutenção aí? Porque eu gosto bastante disso aí Controle Deve ser Caixa 2 Deve ser Sabia que estava no Brasil Eu achei que estava na China Se bem que Não foge de tanto Ainda é gerada por constrões de polvoadas Ainda é gerada por construções de polvoadas Essa aqui mais 25% Dá uma ajudinha Já Você consegue destrutir esse acampamento aí, amiguinho? Carvalhante do fluxo! Fabuloso! Formidável frutos! Que brilhante! A batalha vai mudar! Descarregue suas vidas! A montanha foi de base. Maravilha! Eu aclamei... Um pouco de paz para a gente. Fossas Sibilantes. Todos os morreram. Fossas Sibilantes. Sua vida é foda. Se você aceita isso, podemos fazer um pacto que verá tudo bem. Eu só preciso que meu livro saia do cooldown. Só preciso que meu livro saia do cooldown. Dá 2 segundos. Ou 2 turnos. Se fosse 2 segundos, estava bom. Ha 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 ha! Summon! Ha 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 ha! Maravilha! Um grupo de incineradores. Que vai dar a mesma coisa. 97? E aí... Se a gente pegar eles num corredorzinho... Eles estão ferrados. O que é essa guarnição aqui? Não quero perder a cidade, mas também não vou expandir para essa província agora, devido a motivos de fenda. Ahn... Pode fazer isso aqui que dá 100 dias ainda mesmo, vai. Não é muito, mas já ajuda. Escreva-me. É um detalhe. É um detalhe. Pronto! 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 Eu sou o Oracan. Você está esperado. Pacto de negressão? Acho que... Dá para te melhorar um pouquinho isso aí, né amiguinha? Essa quantia monetária que você me oferece. Nós temos... Tá, atacou e pilhou. Dá para fazer entreposto agora. E não correu? Ah, agora você morreu, amigo. Divindade Tisente acendeu. Construindo entreposto, qualquer cidade aliada. Ah, é por isso que eu não consegui entreposto. Estava esperando a missão, né? Vamos fingir que era isso. Tá construindo, missão concluída. É sério que eu não alcanço ele. Tá de sacanagem. Estava em frente. Estava em frente. Estava em frente. Emporre, magia! Estava em frente agora. Estava em frente agora. Os que servem o que muda podem vir. Estava em frente agora. Estava em frente agora. ainda. Complicado, hein? Vou colocar a muralha, não vai dar tempo, mas eu vou deixar complicado. Acho que é melhor. Próximo turno meu livro libera, hein? Pra qual pegar a província aqui. Quer dizer, vai faltar uma cidade ainda, mas mais uma cidade perto pra fechar a província. O cara passou da minha emboscada como se nada tivesse acontecido. É a sua realidade. A minha emboscada nem falhou, o cara só pegou a cidade do meu lado. Senhor dos Fluxos, a inércia está em vigor há muito tempo. Chegou a hora de virar tudo de ponta cabeça. Ficilão de todos os destinos conjura dois horrores na sua frente. Cada um representa um destino diferente. Ao matar um, as águas da manhã seguirão o curso. Mataram o horrores e citaram a desordem. Eu vou pegar esse aqui porque eu quero ser amiguinhos, eu sou uma esfera aí, velho. Mágico! Mágico! Passa de novo o Castelo no Céu pra eles, velho. Bem-vindo. Talvez nós possamos barter por as mãos de vocês. Sim. Sabia que eu não devia ter feito esse reposto. Tentando de novo, hein, velho. Vou colocar esse aqui agora. Potência fascinante. Aqueles com habilidade mágica necessária podem fortalecer encantamentos como esses ainda mais. Barreira mais 20% durante batalhas. Atributo mais liga dos ventos elementais para horrores cintilantes, sectários e senhores da transformação para o exército. É, esse bagulho é aquele de catar e aumentar os ventos de magia e dar uma amplificação mágica, velho. Para Tizente, você vai ficar ridículo. Nós estamos ascendo. Que é esse negócio aqui, ó. E se a gente não vai ficar ridículo. É, esse negócio aqui. Mas é, assim, né. Não vai ficar ridículo. Mas, se não ficar ridículo o sangue, eu vou colocar a luta. Aí a gente não vai ficar ridículo. Dê-lo. Muita depois... Vem o escrow de destino de destino! E se eu não quiser... Na parte aqui. Excelente! Eu não vou conseguir que você, gente! Vamos conseguir que você dev reflet Não consigo? Acho que não consigo porque é a capital deles. Aí é uma merda. Aí é complicado, amiguinha. Achei que ia conseguir pegar, mas essa mecânica de pegar a cidade... É meio bem, porque ela tem 57 milhões de regras. Caraca, se não fosse 4000, seria bom ter a cidade de uma esfera aqui do lado. Aqui ainda é 1800. Complicado. 4500 também. Eu heraldo o変ador! Vem comigo! Eu... 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 Das... Eu... 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 Eu tinha lido, na verdade... Eu soubesse tinha feito um negócio de guieiro do caos lá na outra cidade, porque aqui vai demorar 3 turnos ainda Para pegar o crescimento Consigo comprar a cidade, porque também tem regra para comprar a cidade Era só o cara mudar a capital dele, né? Não tem nem segredo Quero, mas eu sabia que ele iria Me aceita! Não se preocupe Não faz muito sentido, mas enfim Lanças foram necessárias para alcançar nosso objetivo Olha, o ataque é sincronizado dos caras, velho Aonde que um aliado meu faz isso? Que agora é só atacar eles, voltar ali embaixo e finaliza Negócio brutal, todo mundo ganhando dano de arma 6 mil de pilhagem O problema de eu ir ali pilhar É que está prestes a abrir fenda E eu estou precisando de todo pedido Então eu vou voltar para recuperar E recuperar umas unidades aí Que vão me ajudar na batalha lá Porque senão eu estou ferrado na batalha, velho Onde que é o avião? Só aqui em cima, né? Você é uma avaliação É verdade, devia ter usado o teleporte Eu sempre esqueço desse detalhe Eu sempre esqueço desse detalhe Aproveito para ver esse cavaleiro do caos E ver se está funcionando o mod da aparência deles Vamos ver Bom, não crashou Entrando na batalha já é bom senão Cadê? Cadê? Ah, aqui ó Olha esse capacete, meu amigo Olha essa belezinha Isso sem o guerreiro do caos de Zint, velho Olha que belezinha Agora estamos conversando, velho Pequenos detalhes, fazem toda a diferença, velho Igual escudo Esse aqui pelo menos não É mais capacete mesmo Agora tá nice, velho Aqui é o refúgio desse que está com mais gente, né? Esse exercício da frente está patético Então eu vou esperar essa galera aqui Eu senti Outsuz Outsuz Vai chover pouco projéticos quando eles chegarem aqui É só isso que está Travendo Rui, nós vamos em fúria! Começou! Começou o Sol Hunt! Veja como você trabalha! Eles não vão chegar a tempo Bem-vindos, reforços de Katai Meu amigo Receba apenas Dois tiros de canhão deles Ele quase matou o cara dele Não está atirando ainda Eu estava mirando o meu general até agora Não está muito Mandor, decide! Vem cá, FURIA! Não sei porque eu estou perseguindo, velho! Esse cara aqui, sinceramente, tem 3 unidades, velho! Mas, enfim, já estou perseguindo, então faz parte! Mas, enfim, já estou perseguindo, então faz parte! Nossa, e essa é a plantação de arroz aqui, mano! Por que eu ia ter lutado na plantação de arroz? Molhar um pezinho Do nada, a plantação de arroz aqui no fundo Essa plantação aqui não sei o que não, velho! A plantação de Nurgle Ótimo Ok, vamos pegar aqui... Nossa, não é só uma repousação de baixas aí 65% de repousação de baixas Rapaz Seu sucesso acaba com medo Isso aqui eu já li, esse cristal Maravilhoso! Magical! Magical! Maravilhoso! 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 Não, não vou fazer nada não. Depois está onde? Missões de aliados, derrotar Miawing. Derrotar a caravana, esquece amigo, nunca será vista mais. Inclusive eu devia ter visto que tinha missão para derrotar esse cara aqui antes de eu até atacar todo mundo. E me cercaram agora com 2 full stack. Ó, eles estão indo para cima dos orcs, isso é bom. Confio. Supervisor, ficar parado é um convite para o fracasso vir até você. Faço 2 instruções no distrito de marcha. Chocando envolvimento de campanha mais 5%, ganhando divisão de campanha mais 5%. Dádiva da mutação. Muitos acham que as mutações são aleatórias, mas os fiéis sabem que as instruções de Tzint sobre como a carne vai eventualmente se retorcer estão gravadas nas fibras de cada ser. Clube de recrutamento menos 10% para a cria de Tzint. Cria de Tzint. Vamos para cá. O vento está abaixo. Cria de Tzint. Eu vou pegar para você fazer a fenda de Tzint. Kairos, Fete Weaver. Você precisava de horrores rosa, mas eu desfiz a construção. É uma construção genial. Então... Melhor esse daqui. Mas no level 1 acho que a primeira vez não vai ter tanto overhaul. Então a gente deve conseguir lidar de boa. Talvez ganha essa dor e Tzint. Para ajudar ali as carrugem voadora. O que é que temos esses exércitos aí? Não está tão forte, mas eu queria que eles jogaram casa na cidade. Que senão fica difícil para mim. Ok. Nós acordemos ainda. Vamos falar a abobrinha aí, espera aí. O Godbear cresce em dor. Um rato de morte sentado em todas as dimensões. Sua energia arcana rirta em todas as dimensões. Criando riftes e ameaçando o mundo com português para os realms do Caos. O Tome de Fates conhece tudo. Os riftes são a nossa oportunidade para chegar ao Caos Realms. Agora, eu realmente ganho meu dinheiro. E ainda, um português abrirá duas maneiras. E enquanto podemos atravessar os riftes para entrar no Caos Realms, ou até ser transportados para far-flunged áreas do mundo, nós devemos cerrar os português não necessários, ou o Tome de Fates que flui em força, vai colocar suas terras em ruínas. Ok. Só que eu tenho que recrutar a galera ainda, né? Fica nesse da... Não, não vai dar para ficar ali. Nessa cidade aqui mesmo. Eu vou conseguir puxar dois esgançadores. Não é muita coisa, mas com os reforços que a gente vai ganhar lá, já é suficiente. Não! Não! O Fates conhece! E nós somos o Caos Realms! Eternos, Caos Realms! O caminho... Ele está claro! E essa daqui eu fecho com um exército depois. Destrução por lá! Eu vou colocar esse aqui também. Colocar aqui. Que aí faz-me dar mais dinheiro aqui. Que a construção ali, ela dá mais dinheiro quando está forte o vento, né? É muito a mais, mas já ajuda. Quando o Transformador e seus seguidores intervêm nos destinos, eles já eram... Eu não sei se eu já vi, na verdade. Ah, passa aí e a gente entra aqui no reino do Passaralha no próximo turno. Queria confederar com esse cara aqui, velho, para pegar o passaralho dentro. Recompensa Sombria. Chegou a hora de seus fantásticos fiéis receberem uma recompensa pela obediência. O Arquiteto do Destino vai mergulhar uma grande garra no posto da Trinidade e mexer. Mas primeiro você deve escolher o resultado. Crescimento em todas as províncias. Senhor da Peste, Príncipe do Escuro... Tenho que eu não vou nenhum desses. Eu vou no meu próprio. O mais chato de todos. Que a gente já se deu na primeira justamente por ele ser muito chato. Eu vou só salvar aqui antes. Eu vou só salvar aqui antes. Fenda! Eu vou lá. Ai, luz e botão. O que é isso? O que é isso? o deus sangrente sem sangue nós devemos visitar cada ralmo e tirar uma alma de um príncipe de demônio porque são essas souls, uma de cada um dos grandes poderes que se juntarão, que lutarão o caminho do reino feiticeiro o ralmo do caos, um lugar semelhante as condições das dimensões mortais não têm um efeito aqui só as famílias dos deuses escutados matter mas existem lugares onde não tem poder de um poder de influência na Forja de Sons, Belicor morre e Ursun morre até que nós possamos os quatro príncipe de demônio, ele permanecerá sem alcança o Fete Weaver voltará ao rosto sempre parte do nosso plano de mestre acreditam não os seus sentidos porque as magicas de grande Sorcerer formam a realidade em você acreditam que há um passão acreditam que se estivesse na direção acreditam que você lutou por muitas ilhas eixas para permanecerá ante a fortes impossível ali Ah, Chinchi's favorito daemon-prince, o Librarian, Stan Sentinem. Slague-o para aclamar sua alma. Use os focos de teletransporte para ir do reino de Tzint à Fortaleza Impossível. Cada foco tem vínculo com outra game-aída diferente dentro do reino do Transformador. Para seguir na direção certa, confira os emblemas enigmáticos acima dos focos. Mas não perca tempo, pois rivais podem solucionar o mistério antes de você. Podem ou não, eles vão, eles sabem o caminho. Graças à idade, mas ao explorar esse reino repleto de lugares estranhos, você poderá obter idade de fazer receber ofertas no Transformador. As abrangentes recompensas vão desde reposições até a revelação de emblemas ocultos acima de cada foco. Contudo, não tarde, pois rivais podem seguir rotas mais diretas. Eles vão seguir. Visitas indesejadas, não há lugar nada para procurar você aqui, só vai fumar que tudo é uma merda e demônio humano só. Qual que é o símbolo que eu estou procurando? Roxinha. O Katai está aqui, velho. Eu queria muito saber se muda os símbolos de lugar, velho, para você entregar nesse negócio a primeira vez. Emporre a magia! Resolva suas espécies! Mais partes abençadas, Oban. Não, 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 não. Tranquilo! Ahahahahahahahahahahahahahahבה! Descarte as luzes! Harbinger da Fluxo! Vamos lá, fechar a fenda! Você está tão estético! Não tem nada que eu posso fazer pra atrapalhar Caraca, rompeu a aliança 12 mil Parar facção é interessante Tem robômente de todos os personagens de uma facção Isso aqui Ajuda muito Pior que o negócio do sumo safador é mais forte Tem aquela guerra civil que destrói uma facção inteira X-Ent não tem isso Massa que consegue fazer uma rebelião Boa Isso aí, não dá moleza pro Ratigash não, velho Simch afirma essa relação Com as consequências concluídas Marionete Celestial Manobra de Katai com sangue decacônico Abriu a mente para Shang-Chi Ela está mais do que feliz em se jogar Do grande bastião para demonstrar a lealdade Recém adquirida e deixar algo Muito valioso pra você arrancar do cadáver Desperaçado dela Escolher poder, escolher riqueza Poder Ah pronto, mais um no reino do feiticeiro É tudo o que eu queria, né Domínio da perfidia Transformador das coisas Ver o ódio no interior A combiça borbulhante Por trair da máscara De amizade Assim todos se tornam fantoches dele Forçar a rebelião Não consigo fazer agora, hein Espada da carnificina Uma espada atingida de vermelho Para que haja a carnificina Sem que ele for brandida Pois diversos inimigos Cairão com um único golpe fatal Ataque o propósito mais 12 Força da arma mais 6% Tá Deixa eu ver esse pouquinho da rebelião aí Se eu consigo atrapalhar um pouco A vida dos caras Porque eles estão me cercando até agora lá, né E provavelmente não pretendem atacar Então vamos ver se isso Ajuda um pouco Destino de Minas, Nanyang mudou Uma revolta se manifestou Causando problemas para os senhores rebeldes de Nanyang Quando eu vi forçar a rebelião Achei que a pressão é instantaneamente uma rebelião Mas não é o caso Que lixo, né Esse cara vai cercar a cidade até cair mesmo Esse negócio de tomar atrição no turno 1 É simplesmente o irridículo Enfim, deixa ele tomar a cidade Mas depois eu vou para lá mesmo Vamos pegar aqui o emblema de teletransporte Não é esse que eu preciso Eu sei Que eu preciso Ah, revela emblema Sempre demora uma vida para revelar os que você precisa saber, né Sempre demora uma vida para revelar os que você precisa saber, né Valeu, Marechal Valeu, Marechal Esse é o caminho Uma nova casa! Muita! Nas disques nós voamos! Ficando fogo! Ficando fogo! Quanto tempo? Dois... Em dois minutos eu não bato nessa galera toda aqui, viu? Com certeza não! Só que se eu ficar esperando dois minutos pra bater nesses caras aqui... Eles vão ver esse sanduichar, né? Situação complicada, amigos! Sim, eu deveria ter atacado eles que eles cercaram. Mas eu achei que eles iam atacar e eu ia poder lutar defensivo. Obviamente achei errado, tá? Fantasma! Fantasma glória! Um momento... Estante Chris gira de pensei... Tudo isso depresenta nas novas! Não vou deixar mais rapidamente! Ufa! Não vou derrindo mais uma coisa. Um momento... Não vou... Um momento... Um momento... Não, só essa aglomeração aqui no meio, é proibido se aglomerar, amigos, pandemia. Nossa, tem muita flecha. Files of Kairos. For the Turgic Power! Fernandos do forró. Confuso. Files of Kairos. A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Essa aí já era. Acho que ainda sobrou bastante gente pra brigar com o reforço deles. Nossa, o morrinho ali ia ser show de bola pra gente brigar com eles. O reforço. Tentar trazer o pessoal pra cá, velho. Deixa que o Cavalador do Carlos e as Furas vai perseguindo aí. E a gente tem que vir pra cá se esconder deles aqui, velho. Não, não. Não. Não, não, não. Não, não. A direção da guerra! Destrução de desistir! Vamos fazer só alguns desistidos aqui e aí está show A direção da guerra! 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 Sai, 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 sai A direção da guerra! 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 Eu acho que a loucura que eu fiz aqui deu certo É, deu certo Hashtag nunca duvidei Não, não Persegue o máximo aí porque eles vão atacar de novo, tenho certeza Não, não Este é o Imperador Enfim o índio! É uma vitória! Essa aqui é a galera de estar pertinho e eles matam Se tivesse a opção de desmontar do cavalo no Warhammer, fazia um exercício com 20 cavaleiros do caos e usava 10 desmontados e 10 desmontados E aí 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 Passa arreta aí cavaleiros E aí E aí E aí E aí É a reposição desse lugar que veio, essa reposição aqui tá uma bosta Estão preparados! Geraldo da Ravencord! Professor Reibner! ali, muito provavelmente, até o Morrosinho matar esse daqui 8, esse aqui foi todos é, ali já era, então só dá pra perseguir agora desse lado aqui Show de bola Espera aí Tem a lembrança que a galera aqui em casa esqueceu que é meu aniversário Vamos lá, acontece Vamos pegar a reposição Cadê as suas vidas Poucas coisas Muitos anos de vida, pra quê? Se tiver Chernobyl 2.0 ainda Cabo do Master Olha cara, eu não faço nem questão de ter um emprego que pague muito, eu só quero um emprego mano, pra ser bem sincero Com esse daqui Com esse daqui O disco O outro cara tá em marcha ainda? Dá pra finalizar ele mesmo Eu acho que minha câmera tá... Ah tá certo Hahahaha, summon Hahahaha, summon O Locus de violência Maravilhoso, mágico, mágico Maravilhoso Os salteadores estão ajudando a invadir Katai Eu summon Sinches Ficarem com a gente Eu vou pegar um glorificado Nem o Kairos tem um glorificado ainda Mas ele vai ter O sabor do Cilindro Desteira O sabor do Cilindro O Elo do Cilindro O nome do Cilindro O favor do Cilindro Onde está o Kairos A interferência vai te ajudar a vida O Gapão de alguma forma vim aqui onde eu estou e eu consegui bater nela Os caras vão reto no teleporte É muito complicado Ela já sabe que é o de trás e vai até em marcha Pior reino velho Pior um save aqui no meio da fenda É só para ver se consigo recuperar ainda Pegando outro caminho Vai aqui Meio fenda Três caminhos possíveis para ele Qual deles será que me leva onde eu preciso? Se eu nascer aqui, acho que esse é muito óbvio para ser Esse daqui não me parece ser muito óbvio para não ser Então eu vou para aquele lado Ali não é o que eu preciso, então eu não posso pegar nem o laranja e nem o vermelho O Réinus O Réinus Vamos ver isso aqui O Sky Brand estava nesse né O Réinus 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 O Fláct Eu fico mais forte! Então faz os horrores rosas aqui, e aqui faz esse negócio aqui. As operações secretárias de mármore costumam ser uma fachada, pois a mineração e remodelagem exigem perícia. Pô, a de Nurgle dá capacidade para recrutar a secretária. Descer ali não. Chateado. Pode melhorar esse equipamento para aumentar a corrupção. Esse aqui eu já li também, não precisa ler de novo. Esse daqui. Um ponto focal na malha imaterial do universo. Alvar os demônios enviados para proteger os preciosos tesouros do mestre deles. Ok. Gaiola pode colocar muralha. A guardação como é que está aí? A guardação como é que está aqui. Está indo, está indo. Para tocar um dragão é um susto. Vai liberar nenhuma humanidade que eu não tenha, mas... A guardação como é que está ali. O nome é especial. Você deve ser especial. O nome é especial. Peleza. O nome é especial. Mestre! É especial!!! Empare갑! Que proposta! Que apagulha! O que! Qual e o que?! Que apagulha! Que apagulha! Ela!! Pronto! Só pra eu poder jogar Total War em paz. Floresta dos dedos. No chão de seus aposentos nasce uma pântula com folhas que brilham entre o ouro e o azul. Após apenas nove horas, ela alcançou o teto e gerou uma estranha fruta com centenas de dedos esguios espectrais. Desse contorso em harmonia em busca de um alvo. Dedos nos ouvidos. Dedos nos olhos. Ordeno que os dedos busquem os senhores e os generais inimigos e invadam os ouvidos e mentes deles, a fim de reescrever o que eles pensam. Ah, beleza. Entrou mais um aqui agora. O well de eternidade concorda. Ai, que merda, cara. Falei que não podia pegar esse daqui. Acho que deu ruim já, velho. Talvez tem que voltar. A minha wing já deve estar chegando, com certeza. Essa é a minha agora. Hahaha. Nós estamos com uma muralha, show de bola agora. Agora vai ser mais difícil de derrubar. As confederadas facções verdes ficavam aqui em cima. Agora até o Daniel aqui, velho, aí é foda Até Daniel Os caras estão ganhando todo mundo aí, menos eu, né Viu que ele pegar a posição aqui, ver onde tá os portais, eles já sabem, não precisam dar informação pra eles, dá pra mim a informação Factos de não agressão, finalmente alguém inteligente? Não pretendo te atacar, mas se você atacar um aliado meu, sabe o que acontece Ih, caravana do cara mamou ali Ele não conseguiu bater em nenhuma caravana Você podia colocar uma coisa parecida com interceptação subterrânea, só que pra você interceptar as caravanas, velho Obviamente que a chance baixa, né, mas tipo, ela tá passando nas suas terras, então você tem chance de interceptar ela Acho que ficaria legal, velho, faria pouco de sentido Desmutação de minério Peça-me largas e fortaleza impossível, e assim você os receberá Afinal, o que é ripesa para atizentes se não sussurra ao vento? Renda gerada por função de povoado, mas 25% Tá, vamos colocar agora Ah, esse aqui Para senhor de transformação, não tem nenhum ainda Revelar neva não me ajuda muito Cruz de atitude de teletransporte Menos 100% ventos de magia, é bom Isso aqui vai gastar 56 Por quê? Se essa parada aqui não tá ligada em nenhum dos lados E não tem nenhuma seta apontando pra cá Ela deveria ser uma coisa isolada, né Ah, não, tá ali, recar de tecnologias Faz sentido Então faz aí, né Os fãs gritaram por isso Os ventos abaixo Que alegria, né O tempo É só para o vento Porque eu já sei que isso aqui não é Depois retornamos às atividades Kairos, Fate Weaver Vamos pra cá, então Porque eu já sei que não é pra ali O vento infinito Ok Eu peço mais forte Eu perco mais forte Eu perco mais forte Vem E o esquema Vai Eu perco mais forte Eu heraldo o mudador. Venha para mim! Acho que eu vou deixar aqui a do aviário forte para conseguir utilizar melhor as construções, senão o aviário nunca vai subir de level. Melhoria de reposto e ganha esse aqui. Deixar o máximo protegido do meu amiguinho porque ele vai cuidar das montanhas para mim. Eu não quero que ele perca. Eu também não quero que a Miao Wing atravesse por ali. Não quero que ele perca. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Reserva de probabilidades de magia, menos 7 por turno. Opa! Interferência vai te costurar a vida! Eu vou te matar, minha filha, mas eu acho que vou ignorar você. E eu acho que estou indo no caminho errado. Aqui só tem um para o teleporte, é o verdinho. O verdinho vai me jogar para cá. Onde também só tem um. Esse aqui tem que ser o roxo, tem outra possibilidade. Se não for, ele muda de você loadar o jogo. Aí é maldito. Se faz esse reino desgraçado aí, eu não posso... Ficar loadando para não perder meu tempo, né? Eu não queria fechar essa fenda porque ela está se parando com a opção de Tzint. Para mim isso é ótimo, mas... Provavelmente ela vai me atacar. Ou não, então eu vou deixar ela aberta. Uau! Maravilhoso! Magical! Madness! 500 grimo, dar desgaste em um exército. Miawing... E... Conduzir. Lide com isso, Miawing. Belezinha. Ué, já acabou a atuição? Que bosta! É, o símbolo do Paralela é diferente, porque eu fui parar em outra ilha... Manifestação profana, mas é bosta! 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 Atacar a Kairos, vamos atacar esse cara aqui, para você não pisar um negócio... Manifestação profana... Manifestação profana, mas é bosta! Eu conheço que todos morreram... Eu aclamo... Por um sinch! Deixe-me para as minhas manipulações! Segura o crescimento, segura... Segura que está perto! Nós vamos superar outros poderes! Forçar a rebelião... Dois segundos de cooldown ainda... Não esquece! Mais dois segundos de cooldown ainda... Não esquece! Mas eu vou atrapalhar os carboidinhos! Não esquece! just a senha! Tem licença... Então pelo menos eu estou atrapalhando o Scar Brand... E eu estou atrapalhando a briga... Nossa esses símbolos não me ajudam em nada... Mas o símbolo não muda... Acho que deu pra ver. O símbolo não mudou depois que eu dei load, porque aquele laranja estava ali mesmo. Então fica a dica aí, se você for fazer o Renate Zint, e sabe que dá ruim, tenta decorar as posições que você já liberou. Aí ele loada. Eu vejo apenas sua habilidade. Esses caras são legais 70... vou fazer a amizade com esse cara de novo Esses caras foram extremamente úteis Não perca a cidade não, amiguinho Fecha a fenda É uma luta, tudo está certo! Vamos colocar para você agora Vidente do Destino Os servos do Transformador recebem um vislumbre da vitória final Isso lhes dá um ânimo inigualável para combater Defesa corpo a corpo mais 5 e liderança mais 4 Defesa corpo a corpo mais 5 e liderança mais 4 Defesa corpo a corpo mais 5 e liderança mais 4 Aparentemente... ativa-se fora de alcance? Não entendi muito bem, mas enfim Não entendi muito bem, mas enfim Estamos acendendo Com essa pluralidade prismática aqui Isso vai ser Espero que o Daniel não me atrapalhe de passar na fenda dele Cá estou, amigos, cá estou Eu cheguei Agora só falta a Miawing É fazer aquele negócio que eu não estava vendo Que eu ponho lá de Nurgle Que eu tive que brigar com o mundo inteiro Pra... Pra chegar na batalha ali Pode melhorar isso daqui Manuseando as intrincadas teias que atravessam a área da realidade Que o Transformador consegue capturar um momento sublime e fortuito E nele em cubos mais glorificados E nele em cubos mais glorificados A viagem vai vir Eu quase consegui pegar essa cidade aqui, né? Essa província é o que? Wenxang e Pomei Se eu pegasse essa Pomei... Nossa, a gente já está muito bem, né? Tem a maior caravana deles vindo aqui É... eu! E aparentemente ela tá vindo pra cá mesmo Você não vai pular muito pra frente no próximo vídeo O horror de nós Mas... dá pra tentar fazer alguma coisinha Aqueles que servem a caravana podem vir. É, como eu imaginava a minha wing, ela conseguiu cair do meu lado lá. Ô bichinho, cagado né velho. Agora espero não ser chutado para o teleporte de novo. Provenção do Norte com o Federu. No caso como agora eu que cheguei primeiro, eu não vou ser chutado para o teleporte. Mea wing, mea wing, vamos pregar porque você está no meu território. Olha só que eu posso escolher o vento de magia. Ah, interessante. Gosto bastante dessa aqui, essa aqui é bem legal. Tormentas de Thor eu nunca vi, provavelmente vou pegar essa. Tem que precisar de magma, eu acho que eu não vi também. Essa eu já vi, essa eu já vi, essa eu já vi. Eu gosto de raias, estamos com a tormenta primeiro velho. Tormentas de Thor sim. O mago lança um martelo de pedra pequenino que atravessa o campo de guerra. E os céus exalam sua fúria elétrica por onde a arma passa. Vamos ver. O caminho é quanto euisi. É legal isso aí do Khaires poder escolher qual que ele quer. 微ia STEP T.. O sol vai ser um arco! Cãez! 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 Eu sei onde ir! Cãez! 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 Me desafiar Eu já vi o destino de nossa luta Como um arcanista Um gargão que solta magia no arcanista O inimigo É, Mioingas, eu tô observando. E estamos só começando. Quero ver o dragãozinho no chão. Não vai dar, ela vai sair voando. Passei um negócio pra ela não se mexer, mas a gente empurrou ela, mesmo ela não podendo se mexer. Ela tá em marcha, não precisa perseguir não velho. Ok, tivemos uma incrível baixa de uma pessoa. Vamos pegar a reposição, a gente fica full de novo. Coloca... Esse daqui, pra bufar os alvores glorificados. Avanços horrendos. Até mesmo as almas mais poderosas e irracionais exibem diante do rosto do som de teiro de seus piores pesadelos. Pedrança mais 6, velocidade mais 10%, resistência projete mais 15%, pra horrores azuis e tzint, horrores rosas e tzint, horrores rosas glorificados e tzint. Ok, e vamos colocar esse daqui também ou não? Eu ainda não tenho cavaleiro, ainda pode ser, velho. Mestre dos destinos. Caso não haja destacações, o usuário tem o poder de melhorar a chance dos demais no combate. Ok. Outro... E você... Reserva as mágicas... Para ajudar a gente! Kairos, me arrepende! Eu não acredito. Se não começasse agora eu ainda ia fazer, mas eu faço o outro dia. Derrotou o Miao-ing. Esse indivíduo excepcional colocou o Dragão da Tormenta para correr, jogando seus exércitos e máquinas de guerra. Derrotando Katai vigorosamente, derrotou o Miao-ing e o Dragão da Tormenta. Atributo defesa especializada contra os investidos e defesa por favor o Maestria do Exército. Coragem. A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas. Envolveu-se fisicamente o combate durante as batalhas, apenas com mais 7, vamos investir no mais 7%. Experimente em campanhas. Aponte qualquer lugar no mapa. Se indivíduo, provavelmente conhecerá com a válvula do seu anão. Voltou em várias batalhas muito distantes da capital. Apenas de movimento em campanha mais 10%, desgaste menos 5% de baixo para qualquer tipo de desgaste, para o exército do Senhor. Atencione do vigor perfeito. Ok... Outra um turno só para melhorar ali, né? Show de bola. Para voltar desse renda ai, vou ter finalmente meus guerreiros do caos, de prontidão. Fala! O muse do Peututsumago chegou agora aqui também. Felizmente vamosถυ terminar pelo caminho de fazerrigo. Únibada nessa blue. O que é mais embora até agora de colleges para entrar nessa tulpa? Vamos lá. Ok. Vou salvar aqui.